Descendo a pirâmide central do topo e encarando a 45. Esta é a primeira vez que eu faço isso, porque o skate adquire muita velocidade e sobe muito alto a 45. Tornando aí um pouco amedrontador. E tem a questão do retorno também, retorno de fake na pirâmide 45, porque eu ainda não encaro o cotovelo superior vindo de fake. Mas, como esse skate está correndo pouco, ele desacelera bastante, então foi possível fazer isso. Mas realmente deu um pouco de preocupação. A parte mais perigosa, a parte que mais causou tensão nervosa, foi o momento da descida de fake da 45, quando eu entro no plano horizontal inferior. Esta viradinha foi a parte mais perigosa. Mas deu para encarar. É isso daí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.